A vingança da Quitéria com os homens. Como é a Quitéria? Você vai saber um pouco agora. Vem aí, Super Quitéria! Oi, Fausto! Afinal, Quitéria! Ai, oi, querido! Você já é em Sapucaí? Você também já era assim? Ou você foi vivendo, viajando e se transformou nessa mulher assim, tão assim, de personalidade tão forte? Não, eu nasci assim, mas é claro que a vida ensina, né, amor? Sim. Ensina, mas eu sempre fui assim, linda, maravilhosa, modelo. Mas esse espírito de vingança você pegou agora? Ah, vingança eu peguei agora. Ah, tá vendo, convivendo com elas. Meninas, eu preciso passar recadinhos pra vocês, porque esses homens aqui da produção não saem do pé. Ih, atenção, olha aqui. Olha o que que a Quitéria tá armando pro Renatinho, pro Robertinho, Capeta, todos esses caras, você também tá no rolo. O que que acontece? Recados da Quitéria pras mulheres do Brasil, a hora da vingança. Quitéria. Gente, eu tô horrorizada com os homens, porque é o seguinte, porque, olha, vocês sabem porquê que 10% dos homens que vão pro céu, né? Porque se o resto fosse, ela ia ser o inferno. Gente, horrível aquilo. Eu já acordo cedo e já faço logo a minha oração. Deus, por favor, me dê paciência pra aguentar meu homem, amor pra amar meu homem, mas não me dá força. Porque se der força, eu mato ele. Eu bato até matar. Gente, o que que é aquilo? Ô homem, ô homem... Fausto, eu já falei outro dia que a pior coisa é a traição. Até emocionado. É traição, Fausto. O amor é que nem capim. A gente planta, cresce, vem uma vaca, acaba com tudo. Gente, eu já falei isso. E outro dia, eles deixam a gente horrorizada. Uma loira, loiríssima, amiga minha, nada contra, queridas. É. Ela descobriu que o marido tava traindo, foi na loja, comprou um revólver, chegou em casa, abriu a porta, viu os dois na cama. Ela logo tirou da sacola a bolsa, né, ajeitou o peito e tudo mais, e colocou na cabeça. Colocou na cabeça e falou assim, o marido dela já saiu da cama e ele falou, calma querida, calma, não se mate, não se mate. Cala a boca você, cretino, que você vai ser o próximo. A mulher fica descontrolada, gente. Descontrolada. É verdade. Fausto, e essa é a pior mulher. Sim. A mulher galinha. Atenção, mulheres. Gente, porque galinha, que é galinha, ela aprende a nadar pra dar pro pato. Como é que a gente vai bater nessa mulher? Não tem jeito. E você sabe que as coisas começam em casa. E atenção. Não, Fausto, você coloca uma roupa nova, meninas, olhe pra mim, um vestido novo. E você chega pro marido, querido, esse vestido me engorda? Ele olha pra você, não, o que te engorda é a tua barriga. Como, gente? Que barriga. E depois faz a brincadeira. Amor, você é que nem uma Ferrari. Por quê, querido? Quando você sobe na balança, você vai de zero a cem em três segundos. Ah, não, gente. E outro dia, Fausto, eu fui, eu fui assim, porque a gente fica gorda, a gente fica com preconceito da gente mesmo. Os problemas da mulher, que Téria tá falando com você. Eu já sei de tudo, tanto é que eu faço dieta. Você faz dieta? É, com gelo. Ah, é? Gelo e folhinha de alface de vez em quando. Mas tem uma dieta que é a dieta que ela foi a minha amiga loira, loiríssima, linda, por sinal. Eu já fiz até umas luzes pra ver se eu fico igual. Ela foi lá no, como é que chama, no médico que cuida disso, hidrocnologia, enfim, eu não me lembro. Ela foi e aí ele passou a dieta pra ela. Querida, você quer emagrecer cinco quilos? Ah, tá bom. Você vai fazer a dieta, que é assim, dois dias você come normal. No terceiro dia você pula. E no terceiro, no quarto, você começa de novo, come dois, pula um. Come dois, pula um. Menino. O que que a loira fez? Ela chegou no final do mês no médico, emagreceu quinze quilos. Nossa. Quinze, o médico sorriu daqui a aqui e disse pra ela assim, nossa, minha dieta funciona. Ai, doutor, eu quase morri. Ele de fome. Não, de tanto pular. Essa é a nossa quitéria que chegou lá a criação do Janil Tomprado.